Examine o corpo no necrotério do TPGC. Vixe Maria! Ai! Vixe Maria! Vixe Maria! Me machuca, meu Deus. O suspeito tá aqui. Puta que pariu, tá com o projétil, porra? Porque já começa assim. Caralho. Puta que pariu. Nossa senhora, velho. Caralho, o cara deu um aoque. Puta que pariu. Ai, meu Deus. E nem era aqui que eu tinha que vir. Unidade disponível de fósforo de inflação. Possibilidade de missão em greve. Temos um código 4 em andamento. Vamos até lá. Puta caralho. Vou mostrar como se... Não, pode culpá-los. Não! Cortana é nossa cidade. Por que calma isso? Filha da puta, me perdeu o combo. Arrombado. Esse desgraçado. Deveria tentar usar a minha nova granada de cola pra tampar os cantos. Opa, não. Cadê? Ai, que imbecil. Filho, velho. Mano, como é que eu... Fiz merda. Pronto. Eu vim aqui? E eu tô na polícia. Porra. Catacumba. 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 Beleza. Funerária. Funerário. Ué. Obituário. Não é o bem. E sim. E sim, um dos seus capangas. O mesmo que vi na rebelião das celas da delegacia. É melhor examinar o corpo. Tá bom, examina aí. A vítima recebeu um agente químico que causou deformação fisiológica temporária. Preciso conferir o relatório da necropsia pra saber mais. O relatório da necropsia que procuro deve estar nesse computador. Que computador? Porra. Eu deveria procurar o relatório da necropsia naquele computador antes de sair. Ah tá. Aqui? Nossa senhora. Entendi. Interessante. No momento da morte, a vítima usava um poderoso composto similar à droga de rua veneno. O composto altera a estrutura óssea e muscular do usuário, aumentando sua força temporariamente. Parece que, seja lá o que for, este composto, ele reduz a capacidade mental de várias maneiras, causando dano severo ao centro de memória no cérebro. O uso prolongado pode comprometer seriamente a memória do usuário. Ali está o rastreador de Bane. É isso? Onde eu saio? Onde eu vim? Onde eu vim? Todas as unidades disponíveis. Temos relatos de tiros dentro do distrito de Coventus. As testemunhas falaram de dois grupos armados lutando pelo que parece ser armas... Tá todo um minuto e me aparece pessoa e entrega outro país. Entendeu? Armas químicas? É melhor investigar. Era um dos envelhecedores do jogo. Cara, eu estou dando a volta. Eu nem sei por onde eu saí. Eu estou indo para o lugar mais longo do mundo que tem. Eu vim daqui, né? Quase que eu dou uma puta volta para sair do lugar. Ou não? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, perdi o time já. Perdi a Worm. Puta que pariu, velho. Não, já era. Nossa senhora, velho. Eu apertando para ele pegar o bagulho. Não pega. Não é? Pô, não era décimo quarto? Eu não vou pegar mais isso. Nossa, tá tudo se conectando e os caralho. Loucura. Devo me apressar a localização de Bane antes que perca o sinal novamente. É mesmo? O que o morcego resolveu salvar o cara que passou? Ah, eu queria saber, velho, o que estão falando com a foca. Eu queria saber o que eu falo. Eu queria saber o que eu falo. Que eu falo. O que foi? O morcego Por que não pegou ali no pau? Porra gente, calma aí, eu nem vi Nem vi machucar vocês assim fazendo comigo Tá maluco O que aconteceu? Cadê o pássaro? Não devia estar aqui ajudando? Este momento é... Muito bem Eu apenas... Você acha que ele escolherá mais voluntários para as provas? Não posso dizer Você está na lista? Sou o terceiro da fila Boa sorte, meu irmão Com sorte, a fórmula será aperfeiçoada quando chegar a sua hora Minha vida, dedico o paine Será uma honra morrer pela... Ele não... Nossa senhora Caralho O cara voou O que foi? O que foi? O que é isso? Boa Toma Ah Agora eu posso pegar aquele Aquele festival lá Da água Como solta? Como é que solta? Solta Batman, por favor Batman, solta Solta Meu Deus, que grosseria Eu esperava um desafio maior Quero escutar seus olhos Agora vai ficar Filho da puta Ah, velho, perdeu o combo Desgraçado Desgraçado Não Parou, fui correr Sim Sim Ai 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 Oh, mãe, tem... Big Lady. Hmm. Pô, podia aparecer todos os combos que dá pra usar, velho Eu não vou lembrar desses combos, eu só lembro do E e do T Agora o R E o Y Pô, já esqueci, nem lembro mais O seu tempo acabou 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 O que é isso, velho? Alfred, o Benny sabe quem eu sou Você não está seguro na mansão Wayne Certo, eu vou chamar a polícia Não, não posso arriscar que descubram minha identidade também Apenas se proteja na Batcaverna O que vai fazer? Estou a caminho Eu vou pensar em alguma coisa E descobriu E... Repito, o suspeito está no ar em uma mochila foguete Armado com lança-chama Múltiplos reféns na Pioneer Street Vagalume Ele não deve saber que o Coringa está atrás das grades E está colocando essas pessoas em perigo pra me pegar O oficial também é 5 para a central Quem é o oficial no comando na Pioneer? O capitão James Gordon está no comando James Gordon James Muitas vidas podem estar em risco na ponte Se eu conseguir invadir o canal de comunicações do vagalume Eu saberei mais E se a polícia tentar algo estúpido Vou matar os reféns Claro E... Quanto tempo até a gente ativar as bombas relógio? Não até o morcego aparecer A gente espera a noite toda se precisar Está valendo 50 milhões Alfred O vagalume tem reféns da Pioneer Street Eu preciso lidar com ele antes de voltar Não pode deixar o Sr. Lins com a polícia? Ainda mais depois do que descobrimos Não posso abandonar os reféns Estão em perigo por minha causa Por causa da recompensa do Coringa pela minha cabeça Você ficará a salvo na Bate Caverna Não Não deve Não deve Bate Caverna Bla 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 O Batman é tão legal Batman O que é que essa porra é longe pra caralho? Ó, pegar alguém de refém funciona Eu já to indo pra um É Ai Por aqui, por aqui Esta é uma situação com refém pessoal Todos em posição e prepare-se para... Não provoquem nem interajam com o suspeito Ele tem refém no nível inferior da ponte Todos em posição Então, é na ponte mesmo? Não é nada, mentiroso Ou é? Ou é? Não é Pera, é sim, ta aqui já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desce aqui, galera. Eu sou bem, não. Tá bom. Beleza. Tá bom. Escutem como o cerro apareceu se um desses desgraçados pisar na ponte. Ativem as bombas relógios. Vamos explodir tudo. Gordon nunca governaria uma invasão sabendo das bombas do vagabundo. Eu tenho que impedir que ele mande seus homens para uma armadilha. Valeu. Você gosta de desibir, né? Vamos explicar as coisas na porrada. Não. Isso não está na carteira. Ah, isso aqui é a tordoa só. Nossa, que miséria, hein? Tá, e agora? Ah, eu tenho que entrar aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.